E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, foi lançado o jogo Standoff 2, mano, finalmente. Os desenvolvedores tinham publicado agora cedo aí no Facebook que o APK já estava upando e aproximadamente em 3 horas seria lançado e finalmente foi lançado realmente o link para download. Está na descrição, então se você aguardou todo esse tempo ansiosamente, corra para fazer download assim como eu, mano. Já estou correndo aqui, instalando para fazer umas gameplays maquiavélicas aí para vocês. Se vocês curtiram essa notícia, deixa o like e compartilha aí com geral para todo mundo chegar no game, demorou? No mais é isso, tamo junto, eu fui!